Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Destruidor de Mundos, 1, por Vitória Aveiar. Vitória Aveiar, autora da série e best-seleira Rainha Vermelha, está de volta com uma nova fantasia de tirar o fôlego. Ano após ano, Coraine assiste sua mãe, uma célebre pirata, partir para o alto mar e desbravar todos os reinos de Todala, sem jamais poder acompanhá-la. Quando um misterioso imortal e uma assassina de aluguel aparecem dizendo que ela é a última descendente viva de uma poderosa linhagem e a única pessoa capaz de salvar o mundo de um perigo iminente, ela aproveita a chance para ir em busca de sua própria aventura. O problema é que o perigo é muito maior do que ela imaginava, um homem sedento por poder, determinado a reabrir os portais que, no passado, levavam para outros mundos, povoados por criaturas sinistras. Com a ajuda de um grupo de bandidos e maltrapilhos, Coraine terá de provar que o heroísmo pode surgir até nos lugares mais inesperados. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!